Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Oh, bichinho Oh, bichinho Eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido Um pedaço é pra você Me contento Te tentando devagarzinho Fazer amor bem gostosinho Pra gente só se divertir Oh, bichinho Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Ei, meu bem Com esse sotaque cê me deixa louca Cheira meu cabelo, aperta minha coxa E com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? Só mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Já que estamos aqui Vamos aproveitar O tempo que nos gastou Ah, 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 pra gente se agar Ah, 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 ah Puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Gira meu cabelo, aperta minha coxa Se com esse beijo você me deixa doida E o que é que tem? O nosso amor é quanto você me puxa Eu gosto mesmo é quanto você me puxa Só tem fuma três tempo pra fazer diferença Oh, bichinho Oh, bichinho Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Oh, bichinho Não resisti Oh, bichinho Não resisti Oh, bichinho Oh, bichinho Oh, bichinho Oh, bichinho